Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, se você tiver chegado atrasado para o nosso Abrindo o Evangelho. Mais uma oportunidade que a gente tem aqui de bater papo, de trocar ideia, de se sentar a bunda aqui e conversar sobre tantos aprendizados que Jesus trouxe para a gente. Então, seja bem-vindo a Shirley, seja bem-vindo a Sheila. Vocês deveriam ser irmãs, porque Shirley e Sheila, ó, daria pelo menos uma boa dupla sertaneja, hein? Shirley e Sheila. Ou Shirley e Shirley. Shirley, seria interessante, ó, para para pensar aí nessa possibilidade. No final de semana agora, tem igreja, a gente se encontra aí, toca uma viola, vê como é que fica. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está em mais um encontro aqui do Abrindo o Evangelho, edição especial, porque dezembro é o mês especial, né, gente? Convenhamos que dezembro é aquele melhor mês do ano. É o mês do aniversariante principal, que... Não, não sou eu. Eu até faço aniversário de dezembro, mas a gente está aqui para celebrar a data, né? O mês que nós escolhemos para lembrar, para celebrar o nascimento de Jesus. Então, nosso querido irmão, nosso querido mestre, a gente está aqui o tempo todo debatendo os aprendizados que ele trouxe para a gente. E a gente está aqui durante esse mês de dezembro. A gente deixou o Evangelho um pouquinho ali de lado, para a gente trabalhar Jesus no Lar. Como é que começou essa história de Evangelho no Lar? Como é que começou essa ideia de começar a se reunir um pequeno grupo de pessoas, estudar um pouco ali, os aprendizados? Muito legal isso. Então, esse é o nosso assunto daqui desse programa de Jesus no Lar. Deixa eu ver aqui. Ah, Sheila disse que não canta nada. Ah, vai aprender a cantar, Sheila. Ó, então você toca a viola e a Shirley canta. Está valendo. Márcio, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Final de semana, vem aí. Ó, sábado. Já vou convidar vocês aí para a prosa. Bom, vai ter viola se a Sheila e a Shirley levarem. Mas, no sábado, a gente vai receber o nosso querido amigo Guaraci, lá na nossa casa do Igreja. Então, vai ser um encontro super especial. É aniversário da Simone. Segredo, aniversário da Simone. Chega lá causando. Tá? Quando chegar lá na casa, causa, porque é pura alegria, é pura dia de festa. Valeu, Sheila. Então, ó, foi meu aniversário no sábado passado, dia 10. É aniversário da Simone no sábado que vem. E depois, o aniversário antes principal do ano, né, gente? Aí, convenhamos que... Ó, tá aqui. Eu e Simone aqui, Jesus tá lá em cima. Não dá pra gente comparar. Não dá. Não adianta. Não dá pra querer fazer festa maior do que a festa que a gente vai fazer pra Jesus. E a gente começou a festa nesse último domingo, que a gente recebeu o Guilherme Kramer pra poder conversar com a gente sobre a história de Jesus. Então, ele trouxe muitas coisas interessantes. Ele fez uma abordagem com personagens mais modernos, como que eles foram se conectando com a história de Jesus. Então, foi uma palestra muito bonita. E agora, no sábado que vem, tem Guarací lá em casa também. E todo mês, a gente tá fazendo uma coisa especial por Jesus, com Jesus e para Jesus. Pois é, né, Sheila? Não dá pra competir. É uma festa muito maior do que o nosso aniversário. Então, não dá. Não adianta. Mas vamos lá, gente. Olha, a gente tá aqui com... Eu tô com o Kindle, com o digital aqui. Mas se você quiser acompanhar aí, a gente vai abrir aqui agora o capítulo 5 do Jesus no Lar. Um livro super gostoso, capítulos bem curtinhos e direto ao ponto. Contando sobre alguns aprendizados que os apóstolos tiveram com a presença de Jesus. Alda, bem-vinda! Vamos lá, gente? Então, o nome do capítulo é O Servo Inconstante. Então, se liga aí que é uma sacada muito legal de ler o capítulo aqui e tem aquele sacode que a gente precisa de vez em quando, sabe? Então, pois é. Importante isso aqui que ele vai contar pra gente. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Quem não quer, né, gente? Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor enviou o aprimoramento necessário, com vistas ao fim que se propunha. Ou seja, viver no mundo feliz, viver no mundo de todos. Porque ninguém quer viver no mundo de provas e expiações. A gente só quer, né, o rooftop, a gente só quer a varanda, a gente só quer o mundo feliz. Mas como é que a gente tem que ralar pra chegar lá? A gente nem pensa nisso. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela ex-cultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de se submeter ao homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidade de madeira, sob as diretrizes de um velho escultor. Abandonou ele também. Ah, não, não tem paciência pra esse cara não. Sem delongas, asseverando que não lhe era possível suportá-lo. Já tá vendo onde a gente vai parar, né? Você já tá ligado onde é que a gente vai parar com essa história? Coloca aí. Comenta aqui se você já sabe onde é que a gente vai parar com tudo isso. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário, especializado em construção de colunas e estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não tolerar aquelas exigências. Logo após, entregou seu trabalho sob a ordem de experimentar o escultor de ornamentações e arcos festivos. Mas depois de um... Gente... Uma semana... Uma semana... Fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadíssimo. Depois, colocou-se sob as orientações de um fabricante de... Arcas preciosas de quem se afastou em poucos dias a pretexto de se tratar de uma criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa. De oficina em oficina. O aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre por encontrar em toda parte o erro, a maldade, a perseguição dos que o dirigiam. Até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Aí que a gente lida com o que a gente fez, né gente? Com surpresa, porém, não os encontrou. Ué... Desencarnei. Eu vim aqui trabalhar. Não estou encontrando os anjos. O que aconteceu? Vim para o lugar errado? Será? Não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou. Amigo, por que não te preparastes antes os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em quem se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza dos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura. O pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará a justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna. O ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo da opinião sobre o negociante e o senhor no conjunto de tudo. Analisa e julga todos. Se fugiste a pequeno serviço do mundo, sobre a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Aí, gente, é hora da gente sentar no cantinho do pensamento. E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus, depois de contar essa passagem, fez uma pausa e concluiu. E a conclusão de Jesus deveria ser emoldurada e colocada nessa parede aqui para eu lembrar todo dia disso. Depois eu leio aqui, gente. Então vamos lá. Jesus fez uma pausa e concluiu. Quem estiver sob domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher, se souber e puder aproveitar-lhe a espereza, inspirando-se na maneira bruta ao contato da plaína benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Gente, a gente está num mundo de prova e expiação. A gente está aqui para passar perrengue. Aí eu não aguento esse chefe. Esse chefe pega no meu pé o tempo todo. Eu não mereço isso. Quando a gente fala que a gente não merece, eu acho que os nossos espíritos de luz, nossos mentores, eles devem cair na gargalhada. Quando a gente fala que a gente não merece alguma coisa. Ah, a gente merece. Não, a gente merece. A gente merece, gente. A gente não sabe o que a gente fez na encarnação passada. A gente merece. Mas, se a gente está aqui para pagar boleto, se a gente está aqui para que a gente se reforme, gente, qualquer reforma dá trabalho, faz sujeira, faz bagunça, custa caro. Não é? Quem já fez obra em casa aí? Comenta aí, oi. Quem já fez obra em casa? Nossa. A gente acha que vai custar uma coisa, custa três vezes mais. A gente acha que vai demorar uma semana, demora um mês. Mas, ó, Márcio está aqui para poder concordar comigo. Obra, nossa, obra sempre vai muito além do que esperado. É a mesma coisa. Reforma íntima. Então, quando a gente... Ah, não, olha só. Eu vim numa família que pega no meu pé o tempo todo. Cara, eu não dou conta da minha família. Não adianta fugir. Não adianta desistir. Porque você não veio para essa família por acaso. Olha, a minha esposa, ela era tão serena. Ela era tão delicada. Ela era uma mulher incrível. Agora ela fica lá, me enchendo o saco ali, perturbando, cutugando. Ela está com vários problemas. Eu não sei se eu resolvo, se eu não resolvo. Vocês são uma dupla. Vocês toparam. Seguindo a alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, vamos juntar forças e vamos superar esses perrengues. Ó, mas concordando exatamente. Né, cara? Reforma, a gente nunca sabe quando que vai acabar. No caso da nossa reforma íntima, não acaba nunca, né? Aí é o que a gente chama de obra de igreja mesmo, né? Aí que, ó, não tem fim. Então, quando a gente está passando por uma situação que a gente desiste do aprendizado, porque a gente se incomoda com algum comportamento, alguma característica de alguém, antes da gente fugir, é importante a gente analisar. Será que eu estou buscando uma coisa melhor, porque aquilo está me desrespeitando e eu não sou obrigado a lidar com desrespeito? Ou se, na verdade, eu estou fugindo para o conforto? Porque aquela situação é desconfortável para mim e eu quero o conforto. Porque, gente, conforto da barriga, conforto da atrofia. E essa, por mais que seja um paradoxo, né? A gente está buscando conforto na nossa vida o tempo todo, Mas a gente sabe que, quando, por exemplo, a gente não está se movimentando, a gente não faz atividade física, né? A gente não é ativo na vida, o que acontece? A gente começa a sentir dor na junta. A gente começa a sentir o nosso corpo mais fraco. A gente começa a ser mais acometido por doenças. Porque a gente não está se exercitando. A gente não está cuidando da nossa saúde. E a gente está numa situação confortável. Então, o conforto não gera resultado. Ou melhor, né? Gera um resultado negativo. A nossa busca tem que ser pelo nosso aprimoramento. Não pelo que é confortável. Pode parecer um baita de um paradoxo. Se a gente quer trabalhar, se a gente quer se esforçar para ter uma vida mais confortável. Para que a gente trabalha? Para que a gente rala padadão? Para a gente ter uma vida mais digna. Para que a gente possa ter acesso a novos aprendizados. Para que a gente possa ajudar ainda mais pessoas. Para que a gente possa viver novas experiências. Mas, no momento que a gente pensa eu quero conforto. A gente está indo para o nosso declínio. Porque o conforto é desconfortável no longo prazo. O Guilherme Kramer, na palestra desse nosso último encontro ali de domingo. Ele está falando da diferença do descanso para o alívio. Alguém sabe dizer qual é a diferença do alívio para o descanso? Já que a gente está falando de conforto. Deixa eu ver o que o Márcio botou. Não tem penha para você responder, Márcio. E até organizar tudo, a poeira fica. Fica, né, cara? Fica muita poeira. A gente lava a casa dez vezes e ainda fica com poeira de obra, né, Márcio? É. Reforma íntima é assim mesmo. A gente reencarna dez vezes. E ainda assim a gente ainda tem boleto para pagar. Beleza. Gente, o que é um alívio? Eu, por exemplo, estava aqui agora. Antes da gente entrar nessa live aqui, eu estava trocando lustre com a minha esposa aqui no escritório. Então eu, um homem forte, um homem másculo, detentor de toda a força física que existe nessa casa, eu estava segurando lustre. E a minha esposa, com toda a sua sagacidade, com todas as suas habilidades manuais, estava emendando o fio ali para poder colocar o lustre no lugar. No momento que eu estou ali, meia hora segurando aquele lustre, eu estou me cansando. E aí o que acontece? Se em determinado momento ela fala pode soltar porque já está no lugar, naquele momento eu sinto um alívio. Então eu, ufa, relaxei aqui um pouquinho os músculos. Mas isso quer dizer que acabou? Não, porque na verdade o lustre estava muito baixo. Então foi só para eu dar uma aliviada. Isso quer dizer que agora eu vou descansar e vou falar não, gente, a gente descansa depois. Depois a gente descansa. A gente só tem um breve alívio. Porque logo depois ela fala agora a gente vai ter que botar ele mais para cima. Então vai lá o homem forte, com essa estrutura, esse biotipo incrível de homem musculoso, levantar mais um pouco aquele lustre. e ficar mais meia hora segurando o lustre. A gente tem breves alívios na nossa vida. No momento que a gente decidir que agora eu quero descansar, a gente, ó, declínio. A gente gasta mais rápido no nosso fluido vital e a gente bate as botas. A gente parte para o lado de lá. Será que a gente partiu para o lado de lá com a nossa missão completa? Será que nós fazemos parte dos 4% dos completistas que são as pessoas que conseguem cumprir a sua missão aqui no plano reencarnatório? Será? Quando a gente se aposenta, a gente fala agora eu vou descansar da vida. Se você fala que agora você vai descansar da vida, agora você está esperando a morte. Busque atividade. Busque se desenvolver cada vez mais. Busque estar ativo o tempo todo. Você não precisa trabalhar na mesma intensidade da época da sua juventude. Mas você pode servir todos os anos da sua vida. Você pode continuar aprendendo, tendo amor à vida, tendo amor ao aprendizado, tendo amor à sua reforma íntima todos os dias da sua vida. Você não precisa parar para descansar. Às vezes, um momento de alívio, tirei aquele peso das costas, estava passando por um, por exemplo, acompanhando uma pessoa que estava doentada. Então foram muitos meses ali acompanhando aquela pessoa. Se alguém vem me render, se alguém vem me ajudar, ali eu tenho um breve momento de alívio para que eu me recupere nas forças físicas e mentais para continuar a minha missão, continuar o meu trabalho. Se eu venho, se eu tenho até a oportunidade de lembrar do meu planejamento reencarnatório, se eu venho como um escultor habilidoso para trabalhar numa oficina e eu reclamo do meu chefe, será que, na verdade, eu não estou buscando apenas o conforto? Mas eu tenho um chefe que é chato, que pega no meu pé. Jesus estava colocando ali. Bem-aventurado é aquele que consegue ter trabalho na vida, porque, naquela labuta, ele se reforma. E tem uma frase também clássica, não vou lembrar aqui, perdão, não lembro o autor agora, mas, mar calmo não faz bom marinheiro. Olha a conexão com o que a gente está falando aqui hoje. Se o mar está lá calminho, tranquilinho, com o que o marinheiro está aprendendo? a gente aprende no perrengue, galera. A gente aprende na ventania, a gente aprende com as ondas assim, colocando a gente para sambar, para a gente dar uma balançada. Se a gente não estiver passando por tempestades, a gente não vai aprender a lidar com o mar. O mar flat não me ensina nada. Uma vida flat, uma vida confortável não me ensina nada. Um chefe que não esteja ativo, um chefe ausente, um chefe que não cobra, é carreira assim. E outra coisa que faz lembrar? Que outra coisa te faz lembrar quando você vê um sinalzinho azul? O que isso te faz lembrar? Não é? A máquina ali identificando que aconteceu algum problema, uma parada cardíaca? Ó. A vida tem os altos e baixos. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Então é o perrengue e o alívio. O perrengue e o alívio. O perrengue e o alívio. Se a gente quer descansar, pronto. Se a gente quer uma vida leve e tranquila e sem aprendizado, a gente quer vida? Ou a gente quer sentar lá no lamaçal do Vale dos Suicidas e ficar lá passando os séculos de sofrimento olhando pra cima, olhando pros outros? Gente, não existe descansar. Bora pegar um alívio ao outro, mas bora trabalhar. Bora aprender com o diferente. Nunca se falou tanto de ideologia de gênero, de ideologia política, de ideologia econômica, porque as informações hoje chegam muito rápido na gente. Vamos aprender com o diferente. Não podemos ter preguiça de aprender. porque afinal a gente tá aqui pra isso. Faz sentido isso, gente? Vocês estão muito quietinhos. Fala aí. Bom dia, Simone. Bom dia, Gilmara. Bom dia, Marcelo. Tá fazendo sentido, gente? Coloca alguma coisa aí pra ver vocês. Eu vou ler só o trechinho final de Jesus aqui pra gente poder fechar o nosso encontro. Tô repetindo. abençoada abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar o seu toque de renovação e aprimoramento. Bem-aventurada é a madeira que se permite ser ornamentada e olha que a gente tem um gazebo, a gente tem um quadro, a gente tem uma moldura, a gente tem uma escultura. Se a madeira não se permitisse ser entalhada, ela seria madeira. igual a qualquer uma. Então ela se permite passar pela reforma e a gente precisa aprender a passar pelas nossas reformas também. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem quando realizada para todos permanece eternamente. Então, ao invés da gente ficar reclamando, seja um colega de trabalho, seja de um chefe, aqui a gente traz muito para o contexto profissional, já que a gente está falando do caso que Jesus contou, da pessoa que veio e passou por vários trabalhos, mas a gente pode levar isso para a nossa vida. Se a gente veio de uma família em que a gente tem um pai que tentou nos educar ali com mão de ferro, qual é a verdade, qual é o aprendizado por trás disso? Porque pais ausentes, pais que não estão ali seguindo a risca, a educação, o cuidado, se importando com o filho, geram crianças que não entendem os limites. quando a gente deixa o nosso filho ele ficar no celular o tempo todo, ele pode na hora, por exemplo, ele dar refeição em família, ele fica com fone de ouvido, ou então dá algumas liberdades para a criança antes dela compreender, antes dela conquistar essa autonomia, a gente cria uma nova geração de pessoas que não entendem o valor do trabalho, o valor do esforço, o valor da família, isso no caso de família, mas também no ambiente profissional. Se eu reclamo que eu tenho um chefe que está muito em cima, eu deveria reclamar de não ter alguém para me cobrar. porque se Marcalmo não faz um bom marinheiro, se eu não tenho alguém me provocando a me desenvolver o tempo todo, morreu. No meu caso aqui na terra, eu tenho um trabalho de terra que eu não tenho chefe, minto, eu tenho um chefe muito chato que mora aqui dentro. Então já tive muitos chefes outras pessoas. Hoje o meu chefe está aqui, hoje o meu chefe sou eu, e esse cara me cobra para dedão, esse cara é chato, esse cara me cobra o tempo todo. Então quando a gente não tem um chefe à frente, um líder à frente para poder nos cobrar, para poder nos desenvolver, a gente precisa assumir as velas desse barco, a gente precisa continuar remando, a gente precisa criar uma forma de continuar em movimento, porque se a gente ficar esperando o vento bater, a gente não vai fazer um bom marinho. tapa na lata, Sheila. Olha, eu adorei essa passagem aqui, e vocês? Comenta aí, valeu a pena o nosso encontro de hoje? Eu achei muito legal esse tapa, esse petaleco na orelha aqui, para a gente acordar, e a gente entender que a gente deveria agradecer por ter pessoas que nos cobram, a gente deveria agradecer pelos perrengues que a gente passa, é claro que na hora, eu seguro o lustro aqui, na hora do trabalho, a gente está, caraca, pô, a pessoa está no meu pé o tempo todo, caramba, esse lustro está pesado, é o momento do sofrimento, mas gente, o sofrimento faz parte da encarnação, do mundo de provas, expiações, ponto, calor, então a gente precisa se fortalecer, para a gente superar todos esses boletos, todos esses perrengues, que bom Márcio, que bom Sheila, legal, eu gostei muito dessa passagem aqui, já está até destacada aqui no livro, tem aqui, nossa, não foi só não, 216 pessoas já destacaram essa frase aqui de Jesus, achei muito legal, e na semana que vem, terça-feira 9 horas da manhã, a gente tem mais um Jesus no Lar, estou gostando muito de fazer essa leitura desse livro com vocês, e sempre debate, gente, lembra, o Abrindo Evangelho é o nosso momento para a gente compartilhar os nossos desafios com relação ao assunto que a gente aborda, então coloca a sua opinião, faz o seu comentário, esteja presente aqui com a gente, não só comigo, mas quando a Sheila comenta alguma coisa, o Márcio pega uma sacada, quando o Márcio comenta alguma coisa, a Shirley pensa também, e a gente vai construindo juntos esse aprendizado aqui, tá, então é sempre uma roda de conversa o nosso programa aqui do Abrindo Evangelho, legal? sábado que vem agora então, tem Guaraci lá na casa do Gresge, venham todos, vai ser um prazer receber todo mundo por lá, e vamos cantar parabéns para Simone, que é aniversariante do dia, para Jesus, que é aniversariante do ano, e se alguém lembrar, dá parabéns para mim também, que eu estou com vontade, saudade de abraçar todo mundo, vocês que ficam aí do outro lado, só desse mundo virtual, vem para o mundo presencial também, para a gente se encontrar lá na casa. um beijo no Pelo Espírito, fiquem com Deus, e até sábado, e depois, até terça-feira. Tchau, tchau.